Oscar Ulisses Oscar Ulisses Oscar Ulisses O Palmeiras faz 1x0 Pequenez, lateral esquerdo, chega batendo e confere Abre o placar do jogo Balança a rede do São Paulo Sobrou pra você, Coneirão Jandrei Agora, aqui no placar da CBN Palmeiras Palmeiras 1 São Paulo São Paulo 0, 10 minutos Primeiro tempo de jogo O detalhe, Bruno Faria E o Rafael Veiga Pro gol Palmeiras Palmeiras Rafael 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 Veiga Gol do verde Vai explodir o Allianz Parque de novo Rafael Veiga Montada no verde aqui pela esquerda De repente Veiga livre da área Chega, força, canjadinha poderosa Pra balançar a rede do São Paulo Balança a rede do São Paulo Veiga 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 Rafael Veiga Camisa no número 23 É bola na rede Palmeiras O Palmeiras marca o segundo gol do jogo Em menos de 13 minutos Já faz 2 a 0 Encurrar no São Paulo Mostra a força do verde Que briga muito seriamente Pra conquistar a vaga Nas quartas de final da Copa do Brasil 2 a 0 2 a 0 Agora Rafael Veiga marca para o Palmeiras No placar da CBN Palmeiras 2 São Paulo 0 Grande área Lá vem o atacante do Palmeiras Já autorizado Continua olhando pro goleiro Veiga Partiu pra bola Pra fora do gol Pelo alto Ligue de fundo Perde o pênalti A quente é a maior chance do São Paulo O Everton Magor do canto direito Autorizado Luciano Pro gol Verde o pênalti Torval Tô sol Tô sol Charlo Luciano De pênalti Goleiro pra cá Boa pra lá Boa pra lá Goleiro pra cá Goleiro pra cá Boa pra lá Gol do São Paulo Luciano 24 minutos São Paulo marca o primeiro gol dele no jogo. Palmeiras erra o pênalti com o Rafa Alvega lá. São Paulo no ataque seguinte tem pênalti. Luciano faz 2 a 1 para o Palmeiras. Luciano, camisão, não virou. Autorizado, partiu para a bola, passinho curto para o gol. Jandrei! Jandrei defendeu o goleiro. Atenção, partiu para a bola, Igor Gomes, passinho curto, parou, bateu para o gol. Do São Paulo! Igor Gomes bate o quinto pelo de marca e classifica o São Paulo para as patas de final da Copa do Brasil. Igor Gomes, Palmeiras no tempo normal, venceu o jogo 2 a 1. Levou para os pênaltis, São Paulo conseguiu levar para os pênaltis. Na disputa, Palmeiras bate 5, faz 3. São Paulo bate 5, faz 4. São Paulo classificado para as quartas de final. Elimina o verde aqui no Alias Parque. Igor Gomes bate o último e marca. Torcindo no Palmeiras, aplaude o time no verde. Que deixa o gramado, perde a Copa do Brasil. Continua lutando em outras competições. O São Paulo avança na Copa do Brasil. Termina a disputa no Alias Parque. Tchau. Tchau. Tchau.